Parece que nada vai contra o nosso protagonista Ninguém é forte, ninguém chega ao nível dele Mas a galera gosta sempre de achar que ele não pode Porque a ideia de ele ser nível 1 acaba abalando muita gente Inclusive lá o céu da empresa que Quando viu que ele disse que poderia tomar a frente Porque ele ia dar conta, o cara ficou assim Não, ele não pode fazer isso E no final, bom, ele surpreendeu Como sempre, todo episódio desse maluco, o nosso protagonista Nos surpreende bastante Enfim, eu tô aqui pra comentar sobre esse episódio 7 De Tsukiga Mishibiko Mais um episódio que sim, eu gostei pra caramba Como sempre, apesar do nosso protagonista nunca conseguir, sabe Usar mais do que devia Porque tem algum inimigo forte Porque não tem nenhum que chegue ao nível do cara O cara é ridículo, mano, é ridículo de bom Enfim, eu vou comentar sobre esse episódio É um vídeo de impressões que eu convido que você também tá compartilhando comigo aqui nos comentários As suas impressões, se vocês estão gostando ou não desse anime O que vocês acharam desse episódio E antes de mais nada, eu vou pedir o seu like mais que é muito importante Principalmente a sua inscrição Se você gosta de animes, mangás e ficar atualizado em tudo que rola nesse mundo dos animes Se inscreve no canal E pra quem puder, vire membro Você ganha várias recompensas Como acesso ao chat de membros E acesso a todos os vídeos extras que só os membros têm acesso Além de outras recompensas O primeiro nível dos membros custa só 2,99 E já te dá várias recompensas Pra quem puder apoiar, ou já é membro Muito obrigado Bom, pra começar O episódio ele fica marcado aí com essa ideia De que o nosso protagonista tá levando o maluco lá Pra fazer a porçãozinha da cura Que, bom, o maluco quando descobre quem é esse tal cliente Ele fica tremendo na base Porque o cara lá, ele é responsável É um cara muito importante Então muita gente tem medo dele E aí, acaba que eles concordam lá em fazer a porção E eles acabam conseguindo fazer Chega até um ponto lá interessante Que o nosso protagonista, ele não tava aguentando aquele papo lá De ficar fazendo, recitando a magia Que ele acaba utilizando um poder dele Que ele corta isso e já consegue realizar essa magia Sem precisar ficar recitando Pois é, isso aconteceu E eu entendo o protagonista Não é pra menos, porque, cara, é muito chato Eu não consigo entender o que faz as pessoas Quando vão criar essas obras Fazerem essa ideia de que Nossa, vamos recitar aqui Até entendo que É algo sobrenatural Surreal O fato de alguém utilizar poderes Mas Eu acho que recitar É só uma coisa assim que Sabe, não vai agregar em nada Mas sim deixar chato Pelo menos é o que eu penso E quando o cara usa seu poder logo assim direto Pra mim é muito melhor Então acaba aí que eles acabam fazendo essa porção O maluco lá Ele é muito, mas muito atrapalhado Mas o nosso protagonista sempre dá o seu melhor Pra tentar Não quebrar essas porções E a gente ficou entendendo ali um pouquinho mais Sobre a situação Da mulher do cara E as filhas dele Que estavam tendo um problema Que essa doença Era um mal danado É um nome assim estranho Pra esse tipo de coisa E acontece aí que o protagonista Ele teve que dar Sabe, dar conta daquilo ali Apesar do que o cara O céu Ele ficou duvidando E ele segurou todas elas E eles aplicaram ali A porção Que deu super certo Eles ficaram muito grato Ao protagonista Por isso Então Sim As cenas foram bem legais Eu diria Apesar de que Não é O que me agradou mais Nesse episódio Foi isso, tá? Mas Teve cena sim Aí que é legal Dá pra rir um caro também E no caso Quando ele tá voltando Quando ele tá indo embora Pra casa Ele acaba encontrando o Camille E também com a Tomoe Onde Eles acabaram sendo encurralados E isso Acaba sendo sim Divertido Porque A gente sabe muito bem Que não tem ninguém Que chega ao nível dele Todo mundo Continua na mesma pegada De Simplesmente achar Que o Prudente É um lixo Só porque ele é nível 1 Ninguém fica assim Sabe Não é aquele protagonista Que nem o Teito no Yusha Sabe Que o cara é prevenido Os caras sempre Colocam a pessoa lá Só porque é nível 1 Não Ele é um bosta Nível 1 Até se concorda O cara é nível 1 Mas não Todos eles ficam sempre Nessa pegada E ele acaba Sendo dando um sacode E no caso aqui A gente ficou Vendo mais a Tomoe lá Batendo até porque a Mio Concordou com os planos Do protagonista De ficar só olhando Observando E também concordou Com o fato de ela Receber uma Né Uma graninha Então Eles acabam Dando um sacode ali E foi engraçado O fato de que O Prudente Preciso dar uma ordem Na pegada De um samurai Pra Tomoe Fazer o que ele tava pedindo Cara Isso foi hilário Velho Hilário Cara Chega assim Irritante Porque O Prudente Eu entendo O Prudente Ele vê que ele gosta Lá Ele admira e tal Então Atomoe Ficou com essa coisa Na cabeça É fã Ela gosta dessa pegada Então ele é obrigado A fazer isso Pra ela obedecer E no final A gente acaba descobrindo Que o cara Ele foi enganado E provavelmente Essa pessoa que enganou ele Também Acabou sofrendo na mão Desse empresário Eu diria empresário Com certeza Porque ele é dono De um comércio Um baita de um comércio Então Eles ficaram a par De tudo que rolou Então agora A gente já consegue Entender mais Sobre essa situação Que acaba Aí nesse final Explicando um pouquinho melhor Que Apesar do que o Prudente Já fez Pra ele Pode gerar aí Um grande problema No futuro Na relação Entre o Prudente Quer se tornar Um mercador Ter a sua empresa E vender As coisas Então Pois é É só coisa Quando a gente acha Que vai acabar aquilo ali Inicia outra coisa Mais um problema Só que eu tô aguardando mesmo É a espera De algum vilão Que ele chegue Ao patamar Ou próximo do patamar Do nosso Prudente É pra dar algum trabalho Pra gente ver aí Como é que a questão Do estúdio Da direção Vai conseguir fazer Agir Porque A gente fica meio que Cansado dessa ideia De o Prudente Sempre dar pau 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 dos malucos E nunca chegar A ele usar tudo Como ele fez lá No caso com a Mil Nem a Tomor Ele chegou a usar tanto Mas a Mil ali Ele usou realmente Deu pra ver que ele Perdeu um controle Por causa dela Então a gente acaba Esperando isso Mas não O anime ele não tá Chato Não tá ruim Longe disso Tá ótimo Mas eu só tô dizendo Que a gente às vezes Quer né A gente quer ver Alguém que chegue Próximo aí Pra ver um combate Mais cenas legais Enfim Esse episódio Foi bem legal Bem divertido Como sempre Nunca É Chato Sempre bem divertido Apesar de que o Prudente É sempre fortão Fortão E isso é legal Independente disso É legal E eu gosto Não é à toa Que eu tô sempre Acompanhando aqui Com vocês No canal Todos os episódios Desse anime Então em sim Deixa aqui nos comentários O que vocês acharam Regaça aí nos comentários As suas impressões O que vocês acharam Desse anime Né Desse episódio O que vocês estão achando Do anime Comenta mesmo E deixa o like É muito importante O seu feedback Pra motivar A trazer mais vídeos Desse anime Aqui pro canal Claro Se inscreve aí Pra quem é a primeira vez Conhecendo aqui O Kronos Animes Se você gosta desse mundo Cara Animes Mangás Notícias Principalmente Se inscreve aí Que você não vai se arrepender Ativa o sininho É claro Também Pra não Perder nenhum vídeo Porque assim Você é notificado De todos os novos vídeos Que saírem Aqui no canal Por enquanto é isso Meu muito obrigado E eu espero ver vocês Aqui no próximo vídeo Do canal Até mais